Eu não gosto de indicar a faculdade, mas se eu fosse fazer hoje alguma faculdade, eu buscaria uma faculdade de tecnólogo nível superior, tem de dois anos e meio, três anos, à distância e acabou. O curso é reconhecido pelo MEC? Vai lá e faz. Tem muita faculdade boa de tecnologia, faz à distância, acabou. Foca em certificação e em inglês. É legal você ter realmente o nível superior? Sim. Mas o que eu falo é você entrar no mercado de trabalho e ter um puta de um salário. Porque o que vai pagar as tuas contas, a tua faculdade, o teu inglês, o teu passeio, do teu final de ano com o teu filho, com a tua esposa, com a tua namorada, ajudar a tua mãe, teu pai, é TI, cara. O pós-pandemia mudou a vida toda de todo mundo.